Suíto no dia Suíto o machuero o cairosa Omae vi conde ta no miro gosan Toquo no te gami e o Naisho de watashi ta naisho de Enji ga naisho de Fulio ni deke senkai na Emine ai te no namae wa Iku dake no boi yo O que é isso? Ah 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 Uem Ah 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 Não, 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 não. Ate-nina-ra-nai o-hito-wa-ba-ka-yo Ate-nis-ru-hito-mo-to-ba-ka-e-gur-ma-ya-sa-am Ate-nina-ra-nina o-hito-wa-ma-cha-am Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto